E aí Karina, você lembra que há dois anos atrás, quando a gente gravou o vídeo da sala de fermar, a gente terminou o vídeo falando que, em breve, a gente ia fazer um vídeo sobre Five Strangers? Eu guardo, porque ainda este ano teremos Tracheira Violenta e explico, subgênero, Five Strangers. Nem lembro. Olá pessoal, bem-vindos a Tracheira Violenta, eu sou Oswaldo e essa é Karina. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um subgênero de terror, suspense, que a gente adora, não é um subgênero oficial. A Karina meio que deu o nome. Finalmente, crédito que eu recebo! Mas como a Karina batizou, é o subgênero Five Strangers. E como você batizou, acho que você pode explicar o que é um Five Strangers. Então, gente, Five Strangers é qualquer filme que segue a seguinte fórmula. O número de X pessoas estranhas, que não os conhece, está preso em algum lugar, tem alguma ameaça eminente e precisa fazer alguma coisa para sobreviver enquanto eles vão sendo eliminados ou mortos pouco a pouco. Tem muitos que são cinco, então eu batizei de Five Strangers porque eu quis. Cinco é o número básico que se começa. Geralmente é mais, alguns raros casos são menos, mas geralmente é cinco. E é isso, Five Strangers. Não é porque isso, são geralmente esses quatro pontos que fazem o filme Five Strangers. 1. Todas as pessoas envolvidas na situação têm que ser estranhos ou, pelo menos, o telespectador tem que achar que eles são estranhos. 2. Eles têm que estar presos em algum lugar desconhecido. Quanto mais claustrofóbico for o filme, melhor. 3. Tem que ter alguma ameaça. Isso não significa só ameaça de morte, porque tem alguns filmes, tipo o El Método e o XM, tipo de processo seletivo, então eles são só eliminados. Mas tem que ter alguma ameaça, eles têm que ter alguma coisa a perder. 4. Eles têm que ser eliminados aos poucos. Geralmente o filme começa com um grande número de pessoas e vai diminuindo. No final fica duas ou três no máximo. Outras características importantes, que são bem recorrentes, são crítica social foda, reviravolta estúpida. E o mais importante, que geralmente tem em todos, é a análise do comportamento humano na situação limite. Eu adoro. Esse subgênero é muito mais velho do que ele parece. Nos anos 30 já tinham alguns filmes, assim, que tinham alguns elementos. Tipo o The Nine of Guests, de 32, e o The Man They Could Not Hang, com o Boris Karloff, de 39. Mas eles não eram Five Strangers próprios ainda. Eu acho que esse subgênero só se concretizou mesmo em 1939, com o livro maravilhoso, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Que é possivelmente o primeiro Five Strangers que já foi feito. Eu li em dois dias, porque eu amo, né, esse subgênero. E é maravilhoso, assim, o livro é muito bom, é extremamente... O livro foi sendo em 1939, ele é extremamente atual, e tem uma porrada de adaptação. Mas é aquilo, esse subgênero só ficou popular mesmo, começou a gerar uma leva de filmes nos anos 2000, que eu imagino que seja por causa de Jogos Mortais. Que meio que popularizou essa coisa do pessoas presas em um lugar, tem que, sei lá, cortar a mão pra sair, sei lá, umas coisas dessas. Mas antes da gente começar a lista, no top 10, top 15, na verdade, né? Porque a gente provavelmente vai socar 30 filmes dentro, mas tudo bem, vamo lá. Eu quero fazer uma brincadeira aqui, que eu fiz uma lista de filmes populares, que podem ou não ser considerados Five Strangers, dependendo de como você olha. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. Tá, vamo lá. O primeiro é Jogos Moraises. Sim. Sim, né? Eu acho que isso é real. Eu acho que o 2 é mais que o primeiro. Eu amo o 2. O 2 é bom. Vamos refazer o top 10. 12 homens e uma sentença. Ele seria quase um Five Strangers, só que as pessoas não são eliminadas. Eles continuam... É o do júri, não é? É o do júri. Só que as 12 pessoas continuam na sala o filme inteiro. Agora tem um que eu realmente fui na dúvida. Hack. Várias pessoas estranhas presas num prédio com uma ameaça constante. Ameaça zumbi. Ameaça zumbi, possessão, alguma coisa no amigo. Não, eu não considero. Mas eu acho que também não é. Eu não considero, não entro. Battle Royale. Óbvio. Não, porque eles conhecem. Não, eles se conhecem. Que é uma turma do colégio. Mas tirando isso, caixa todos os Five Strangers. O que é o mesmo que o próximo, que é Hateful Eight. Hateful Eight é o Five Strangers até o plot twist, né? É. E o último, que é pertinente, que é um ensaio sobre a cegueira. Cara, ensaio sobre a cegueira é. Cara, eu acho que não é. Eles não são eliminados um por um. Eu acho que isso é uma parte importante do Five Strangers. Tá, outro... Vamos lá, né? Acabou, acabou a lista. Você tinha escrito alguma coisa no verso daquele papel. Eu espero que você lembre. Então, a gente decidiu fazer um top 15, que são basicamente duas listas. Que talvez vire um top 17, porque eu lembrei de mais dois filmes depois que a gente finalizou. O top 10 de filme Five Strangers, que são realmente bons. Que são filmes bons, dentro da temática. E o top 6 de filme Five Strangers bagaceira, que é assim, o Guilty Pleasure mesmo. Que é o que eu gosto. É um filme ruim, com plot twist ruim, com elenco ruim, roteiro ruim, mas que eu gosto. Vale lembrar que isso não é uma lista definitiva, porque sempre tem a chance de sair um Five Strangers foda daqui a dois meses, que a gente vai querer colocar no nosso top 10. E que a gente não assistiu todos os Five Strangers do mundo. Infelizmente, porém, quase. Então a gente sempre pode ter perdido algum muito bom que passou por aí. Em sexto lugar, Karina, qual é o filme? É o Die, que chama Jogos Suicidas. Uma curiosidade sobre esse filme, eu descobri esse filme porque eu joguei no Google, eu juro. Eu joguei no Google assim, filmes parecidos com jogos montais. Aí tava lá, Six Strangers, não sei o que, eu falei, é esse mesmo. Esse Die, eu não lembro direito, mas é que eu gostei. São seis estranhos que acordam em umas células, células? Em umas células. E eles têm que fazer uma série de jogos que são decididos pela sorte, é um jogo de sorte azar. E aí, no final, vocês falam por que eles estão lá, o que é o propósito, como que eles foram encontrados. É bem o roteirinho prontinho do Five Strangers assim. Vem certinho, eles pegaram a fórmula e fizeram. É estúpido, é estúpido, mas o importante é que eu amei, me diverti e assistiria de novo agora. Eu gosto do trocadilho no nome desse filme. O quê? Porque Die pode ser tanto morra, como é o singular de dado. Em quinto lugar na bagaceira, é o My Little Eye. Em português, é o olho que tudo vê. É um filme britânico. Basicamente, são cinco estranhos que são convidados pra ir pra um reality show numa casa no meio da porra, não nenhuma. E é uma casa muito misteriosa, e aí tem um monte de reviravolta merda. Esse filme é bem lento, mas ele tem uma participação do Bradley Cooper antes da fama. Ele tem uma reviravolta muito estúpida, e o final dele não tem explicação nenhuma, mas é razoavelmente engraçado. Eu gosto mais do Die do que desse filme. Eu quero cancelar a gravação desse vídeo pra assistir Die de novo. Em terceiro lugar, Die. Em segundo lugar, Die. Em terceiro lugar, Die. O próximo da amanhecer chama House of Nine, que chama Aprisionados. É um filme britânico, foi dirigido por Stephen R. Monroe, que é o diretor do remake de Doce Vingança. É a história desse filme sobre nove estranhos que são raptados e acordam numa casa, e eles têm a ordem de que só um pode sair, eles têm que todos matar uns aos outros. O filme estrela o Dennis Hopper após a fama, o que é muito bizarro, porque ele é um ator foda. Esse filme é bizarro porque ele é muito drega, ele é muito cafona, ele tem uma reviravolta idiota, e a direção dele é uma bagunça. Tem uma cena que o filme para e vira um clipe, assim, toca uma música inteira, inteira, com a galera curtindo, assim, fica... Mas, enfim, esse filme tem uma história engraçada, porque eu não lembrava o nome do filme, eu não lembrava o que acontecia no filme, eu só lembrava do plot twist. E aí, eu fiquei um tempão procurando esse filme do Google, eu não achava. Até um dia que eu não sei como, eu joguei no Google milhões e milhões de coisas, eu nunca achei. E aí eu baixei... Eu te dei um DVD de aniversário que eu compilei todos os Five Strangers, e esse, curiosamente, era um deles. E aí a gente pegou para assistir ele, você achando que nunca tinha assistido. Durante o filme, você descobriu que era esse filme. Que era o mesmo filme. Aí eu joguei no... Não sei se eu joguei no Google. Filme final, e aí o final era o plot twist, eu falei, caraca, mentira! O próximo filme é o Ex-Am, de 2009. Eu adoro esses filmes. Resume é um filme britânico, vocês estão percebendo um padrão aqui? Ele é sobre um processo seletivo para uma empresa farmacêutica no meio do pós-apocalipse, alguma porra dessas, tem uma história muito bizarra. E esse processo consiste em oito pessoas presas numa sala, tendo que responder uma pergunta que eles não sabem qual é. Gente, Exame é uma obra de arte não valorizada pela humanidade. Porque o filme, ele é muito cafona. Ele é cafona, assim, num nível absurdo. A direção é extremamente canastrona, as atuações são meia boca, a reviravolta das coisas mais imbecis que eu já vi. Os diálogos são estúpidos. Eu amo! Esse é o Nine Dead. É um filme de nove estranhos que são sequestrados, eles acordam numa sala. E eles têm que descobrir a conexão entre eles, senão uma pessoa morre a cada dez minutos. E eles têm que ir se conhecendo e descobrir o que está acontecendo, para não morrer. Qual é a coisa mais notável desse filme, Karina? Sabrina fez cera após a fama, tadinha! Assim, geralmente esses filmes sempre tem algum ator antes ou depois da fama. É incrível, é um padrão, assim, real. Ou atuação ruim. É a mesma coisa, só a gente pode falar a mesma coisa toda. Atuação ruim, roteiro ruim, reviravolta ruim. Mas é bom! Primeiro lugar no nosso top bagaceiro Five Strangers é o Woodrather, de 2011. Eu já vi o Woodrather três vezes. Isso é clinicamente preocupante. O Woodrather, a história, é sobre um grupo de estranhos que é chamado por um cara rico para fazer um desses jogos do tipo, o que você prefere, fazer isso ou fazer isso? Só que é um jogo desses que é macabro e eles realmente têm que fazer o que o cara está falando. O filme tem... É ruim, o roteiro é ruim, as atuações são ruins... O cara, é pior que o filme tem uns atores bons. A Sasha Gray, no caso. Sasha Gray como atriz é uma excelente atriz, por não, não é mesmo? Além da Sasha Gray, o filme tem o Pinguim do Gotham. E ele tem o The Angelo do The Wire, que é uma das melhores séries de televisão já feitas. E aí ele vai fazer Woodrather. E o filme tem uma reviravolta estúpida no final, sempre tem. Não, e além da reviravolta ser estúpida, ela é extremamente previsível. Dá cinco minutos de um, você fala, ah, isso vai acontecer. E aí isso acontece, faço uma hora e vinte e isso acontece, mas tudo bem. Pra mim o maior problema de Woodrather é que ele... O Woodrather não foca tanto na parte de Five Strangers, ele é muito mais focado na parte do jogo mortal. O Five Strangers dele, tipo, não tem muita caracterização de cada pessoa, como é que eles são, tipo, é muito plano. Tem um ascólatra, só. É o que mais tem. Tem um cara que eu aposto, e aí tem uma cena que ele é só, eu, porra, eu sou aposto profissional. E aí ele faz uma aposta e é, e aí acaba a participação dele. Agora a gente vai começar o nosso top 10 de verdade, com filmes bons, mas antes duas menções honrosas. A primeira é A Casa dos Maus Espíritos, de 1959, filme clássico com Vincent Price. Só que ele não foca tanto também na questão dos cinco estranhos, ele foca mais na questão do sobrenatural ali na casa. E O Madrugada dos Mortos, de 2004, que também encaixa em todas as categorias de Five Strangers. Só que ainda assim o filme não tem um sentimento claustrofóbico que o filme Five Strangers geralmente tem. Já tem vinte minutos de vídeo e a gente não começou o top 10 ainda. É, é um teste de resistência isso. É um teste de resistência. É o próprio Five Strangers que a gente tá fazendo. É o Five Strangers do negócio. Em décimo lugar, Predadores, de 2010. Predadores é um filme mais de ação do que de terror, eu falei um pouco dele na retrospectiva de Alien e Predadora. Ele fica em décimo porque eu gosto dos elementos de Five Strangers dele. São vários estranhos que são escolhidos pelos predadores como os maiores predadores do planeta Terra. Eles são jogados num planeta estranho e eles têm que arranjar um jeito de sobreviver lá. E o jeito que eles interagem um com o outro é interessante. Tem reviravolta estúpida também, igual o filme de Five Strangers normal. Eles vão morrendo aos poucos ao longo do filme, mas eu acho que a caracterização deles é o que mais vende ele como um Five Strangers, pra mim, sabe? É muito clássico. Tipo, ah, esse aqui é o cara do cartel. A caracterização dele é exatamente essa. Esse é o russo. Esse é o russo. Esse é o africano. É sempre isso. Eu acho que vem pra ver os grandes esses estereótipos. E é legal o filme, né? Em novo lugar, a gente vai falar de um filme que a gente também já fez review aqui no canal. Vocês podem assistir a review aqui. É El Bar, de 2017, que é dirigido pelo Alex La Iglesia, que é o diretor espanhol. El Bar é sobre vários estranhos que estão presos num bar. E se eles tentarem sair do bar, eles morrem. A história do filme em si não é nem um dos motivos principais de ele estar nessa lista, não. É mais porque ele é um dos Five Strangers mais bem filmados que a gente já assistiu. Ele mistura bem a tensão e o conflito entre os personagens com o humor estúpido, que a gente gosta. Ele até fica um pouco arrastado no final, quando a história se desenrola demais e tal. Acho que poderia ter focado mais na questão da convivência no bar mesmo, do que aquela cena final lá no esgoto mesmo. Mas tá digno de entrar no nosso top 10, Five Strangers. Oitavo lugar é Demônio, de 2010. Foi produzido pelo M. Night Shyamalan e é dirigido pelo cara que fez Poe Keeps e Tapes. Demônio é sobre um grupo de pessoas que fica preso no elevador e uma delas é o Demônio. O filme é bem Shyamalan, tem uma reviravolta OK no final. Ele te deixa o tempo todo adivinhando o que que tá acontecendo, supondo o que que vai acontecer, quem que é culpado, quem não é. Tem também uma partezinha que eu acho bem característica de Five Strangers também, que é o pessoal que tá do lado de fora e que tu não entendeu o que tá acontecendo no jogo. E geralmente Five Strangers tem isso. Se não é só o pessoal que tá no jogo, tem alguém de fora que tá tentando salvar alguém, alguma porra assim. Em sétimo lugar tem Circle, de 2015. Circle é um filme que são 50 estranhos em um lugar, que eles acordam nesse lugar. Uma pessoa morre a cada um minuto, eu acho. Eles têm que votar em quem vai morrer. Ele trabalha muito essa coisa do estereótipo, porque são 50 personagens e todos eles são basicamente um estereótipo de filme do tipo. Ele aborda vários temas pertinentes. Tem a coisa da homofobia, tem a coisa do racismo, tem vários temas esses que são abordados no filme e é tudo feito de uma maneira bem legal. Mas é claro que tem uma reviravolta e pode ser meio crítica social foda, mas é um filme bem divertido. É um filme bem legal mesmo, assim, a gente assistiu muito despretensiosamente. Falei assim, mas ó, parece um negócio aqui, a gente tem Five Strangers, não assisti. Aí a gente precisou assistir e o filme... Não, 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 não. Eu posso refazer esse diálogo com... 50 estranhos, play? Sexto lugar, a gente tem El Método, que é um filme espanhol de 2005, que é muito bom. E assim, ele não tem essa questão de morte, não é um jogo mortal. Ele, na verdade, é uma entrevista de emprego. Ele é basicamente um filme só sobre comportamento humano. Ao invés das pessoas serem mortas, elas são eliminadas do processo seletivo. Ele é muito tenso e ele é muito bom. Assistam. O filme sobre o processo seletivo é o meu maior terror, assim, não vou ficar tão assustado. É, 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 é. Em quinto lugar, O Nevoeiro, de 2007. Porque o nevoeiro se classifica como Five Strangers também. A gente teve uma discussão de uns bons 20 minutos sobre se o nevoeiro poderia estar nessa lista ou não. Mas aí a gente decidiu que ele cumpra o requisito. O filme é dirigido por Frank Darabonti, que é o diretor de Espero de um Milagre e de Sonho de Liberdade. E ele é baseado no conto homônimo do Stephen King. Ele se classifica como Five Strangers porque é isso, é um monte de estranho preso num supermercado. Enquanto um nevoeiro estranho tá do lado de volta com umas criaturas bizarras. E ele não foca, assim, em todos os personagens porque tem uma porrada de figurante. Mas nos personagens que ele foca, é um dos filmes desses de Sotação Limite que eu acho que trabalha melhor o conflito entre eles. É bem maneiro mesmo. E a construção da personagem da fanática religiosa, que é uma das melhores vilãs, assim, tipo, de Stephen King pra mim. Que ela começa como uma maluca que ninguém dá bola até ela virar um ditador dentro do supermercado. E é uma parada que é, tipo, é real também. É real, é real. Você já assistiu a série? Pra ser longe. Pra ser bem longe. Em quarto lugar, não podia ser diferente, né, a gente tinha que colocar a nossa listagem, é Jogos Mortais 1 e Jogos Mortais 2. O primeiro, na verdade, ele pode ser mais considerado um Two Strangers, né, porque são duas pessoas que, na verdade, nem são tão strangers assim. Só que no começo do filme a gente não sabe disso, eles são estranhos no começo do filme pra gente, então acho que é um bom. O segundo já é um Five Strangers mais tradicional mesmo, que são desconhecidos dentro de uma casa, que tem que passar postulações de coisas pra sobreviver e tal. Eles têm alguma coisa em comum que eles não sabem o que era. O primeiro filme é dirigido pelo James Wan, que a gente sabe que é um diretor foda. E ele constrói muito bem os mistérios e as pistas. E o Lee Fanel é um roteirista foda também, então é uma duplinha ali que dá certo. O Darren Balsam do segundo filme é meio bagunça, assim, na direção, mas ele constrói muito bem a ambientação, assim, daquela casa cheia de armadilhas com gás venenoso e os cacete. Eu acho que é uma das melhores situações mortais, assim, de Five Strangers, aquela casa, eu acho bem emblemática. E eu acho que a gente também tem que mencionar rapidinho o Jogos Mortais 5, que é um filme meio merda. Mas é bom, é divertidinho. Mas o que faz ele ser um Five Strangers bom é a Riviravolta. Em terceiro lugar tem dois filmes de novo, um filme e uma série, na verdade, porque é tudo a mesma história, que é o E Não Sobrou Nenhum. Ele é baseado no livro da Agatha Christie e tem o filme de 1945 e a série de 2015. Basicamente a história, são dez estranhos que são convidados pra uma festa numa ilha e quando eles chegam lá, eles recebem uma mensagem falando que eles vão morrer um por um, todos eles são acusados de assassinato. O livro é uma construção perfeita de um Five Strangers, é foda. O roteiro... Do livro? É, pois é. O desenvolvimento do personagem, a trama, a conclusão, é tudo sensacional, sensacional. E por causa disso, acho que o filme e a série tem personagens muito bem construídos nas duas edições, porque os personagens do livro são bem construídos. O filme dos anos 40, ele é bem dirigido, assim, e ele tem uma cena, tipo, no começo, uma cena que eu acho que é a que fica mais na minha cabeça, é que a maioria das pessoas tá num barco indo pra ilha e o filme estabelece cada personagem sem diálogo nenhum. A câmera só vai passando de um no outro e eles fazendo uma ação. E você já ouviu, tipo, ah, esse é o cara babaca, esse é a mulher que vai sobreviver no final. O problema do filme de 1940 é que eles mudaram o final. Muito provavelmente, pelo período pós-guerra, eles mudaram o final com um final estúpido, que nada tem a ver com o livro. Mas a série, pelo menos, seguiu o final original, então... Só um adendo, que na verdade, esse final estúpido do filme é o final da peça de teatro. E foi a própria Agatha Christie que escreveu, porque eu tenho que falar, ah, esse final é pesado demais pra peça de teatro. Aí eu tive que fazer uma parada mais tranquila, que não tem sentido nenhum. Eu acho que a série é boa porque ela segue o livro mesmo, mas ainda assim, ela tem umas deslizadas, né? Porque ela tenta ser muito mais brutal do que o livro é. E ela acaba descaracterizando muito a coisa do livro de... Que essas pessoas estão ali porque elas cometeram assassinatos indiretos. Em segundo lugar, é outro filme, que a gente também já fez review aqui no canal. Que é A Sala de Fermagem, de 2006, que vocês podem assistir ao vídeo aqui. Inclusive, o diretor comentou no nosso vídeo. O filme são quatro estranhos, que são, tipo, matemáticos fodas, que estão numa sala. E a sala tá encolhendo de tamanho, então eles têm que resolver enigmas matemáticos muito rápido pra conseguir sair dessa sala. É, o roteiro é muito foda e o jeito que ele mistura as coisas do enigma com a tensão. Você sabe que tem alguma coisa ali que tá sendo escondida. Tem coisa ali que você não sabe e você quer descobrir. E esse filme, ele tem uma reviravolta que faz sentido, Brasil! Uma raridade! Uma raridade nesse tipo de filme. Uma reviravolta que faz sentido. E tem uma série de produção que é bem bacana também. Se você quiser saber mais, meu amor, assista ao nosso vídeo sobre a sala de fermar. A qualidade é um pouquinho ruim que a gente tava, né, começando. Não que agora seja ótimo, mas a gente tá melhorando, né? E em primeiro lugar... Eu acho que não podia ser outro. A gente concordou em dar nota máxima pra esse filme Nós Dois, quando a gente tava fazendo esse top 10. Cubo, de 1997. Cubo, pra mim, é o melhor Five Strangers já feito. Ele acerta em todos os quesitos do melhor jeito possível. Os personagens são bons. Todos eles são muito bem caracterizados. São bem desenvolvidos. E a trama é muito boa. São essas pessoas que acordam em um cubo bizarro, cheio de armadilha. E eles não têm ideia de como sair. É uma sala que é um cubo, que leva pra outra sala que é outro cubo, que é outra sala que é outro cubo. Eles não sabem como sair. Eles não sabem por que eles estão lá. Eles não sabem por que eles foram escolhidos pra estar lá. E uma das coisas que eu mais gosto desse filme é que ele acaba e a gente não descobre nada disso. Exatamente. Porque não faz diferença. Não faz diferença. É só tipo isso. Você tá nesse cubo que é um labirinto gigante ou de armadilha e você quer saber só como escapar. Você não quer saber por que eu tô ali em fones, por que você tá nisso? Que é embora, gente. E outra coisa que o cubo acerta muito é a disputa entre os personagens. Porque tem um conflito muito claro ali. Tem tipo o policial babaca e tem a médica, que é tipo a voz da razão. E óbvio que os dois entram em conflito e o grupo é todo quebrado. Assim, a relação entre os personagens é muito boa. E o legal do filme, assim, que eu acho que constrói bem a narrativa, ele misturou o perigo do cubo em si, mas não só o perigo do cubo. O perigo também das relações entre as pessoas. O perigo que são eles mesmos por eles mesmos. Mas a gente não pode falar de cubo sem mencionar as continuações merda. Temos o cubo 2, que é o hipercubo, e temos o cubo 0. Que é a prequel. Que é a prequel do cubo. Que hipercubo é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. É muito ruim. Cara, tem negócio de física quântica, realidade paralela, realidade alternativa, de buraco negro. Eu falei, amigo, o quê? O cubo 0, ele é basicamente... Assim, cara, tem muita gente perguntando o que é o cubo. Porque o hipercubo no final, ele mostra mais ou menos o que é. Ah, mas o hipercubo é outro cubo. É o hipercubo. Mas o cubo 0, ele explica mais o funcionamento, o que está acontecendo. Sim, sim. E é muito trash. Ah, é muito trash. Tem um cara que tem um dente de ouro. Ah, ele tem alguma coisa. Um olho de ouro. É alguma coisa de ouro. É tipo o vilão do James Bond. Esses filmes são tipo o trashero total, mas o cubo de verdade, o primeiro cubo, é muito bom. O cubo virou um clássico cult, né, gente? O cubo é foda. O cubo é foda. E é isso, gente. Desculpa aí a demora. Perdão pelo vacilo. A lista é essa. Se a gente não falou de alguma coisa, por favor, recomenda que eu vou assistir com o maior prazer, de verdade. Por favor, não. E é isso. Aliás, um fun fact aqui. O primeiro vídeo que a gente gravou pra Trastão Violenta foi de Hateful Eight. Mas ficou tão zoado que a gente não tinha roteiro e a gente não só falar uns negócios e a gente nunca usou a gravação. E acho que a gente perdeu? Perdi. Eu tava no HD que queimou. Acho que a única gravação que eu ainda tenho dessas que a gente não usou, talvez seja a do Supermax. Mas isso vocês nunca vão ver.